Encontrei a dama cara bem trancada sentada no sofá da sala Me disse te liguei várias vezes não atendeste porque me fala Respondei estava ocupado no salo foi muito trabalho Ela me disse dá pra ver até vestiste camisola ao contrário Tá vendo? É isso Quando o marido sai vai a mulher nem sequer repara da nisso Ela ficou a rir Me disse não tens vergonha na cara nem mentir sabes mentir Me disse você exagera nem a UGP controla o presidente assim Só falta me poste pro GPS É muito estresse A pessoa já não pode sair pra ir passear Pra tita e namorar Ela me disse pra ir passear É preciso se depelar Escovar os dentes, se meter, boi de creme, perfume, fica e é sempre que tá Você pensa que eu sou burra né? Tá bom Estás a me fazer de parva né? Tá bom Como o Jó Saboela não apanho nada É isso que tu pensas né? 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 Continua Depois não reclama Depois não reclama Depois não reclama Depois não diz que eu sou malandra Não diz que eu sou ingrata não Depois não reclama Depois não reclama Depois não reclama Depois não diz que eu sou malandra Não diz que eu sou ingrata não Depois não reclama, se dá mal, cuidado Tás com muita fibra ou malária Ela me disse, cuidado Você que tá sempre com infecção urinária Ficas aí a varrer todo o lixo que encontras no caminho Se apanha tua doença, querido Se mata sozinho Me disse, teu problema é esse É muito ciúme, até fico aflito Ela me disse, bonhonho, bonhonho Você sabe muito Quando te ligam não consegues atender Pensas que eu não dou conta Quando você chega tarde, cansado um minuto Na cama já roncas Apagaste aquela mensagem porque Pensaste que eu não vi Me disse, apaguei porque foi um engano Não era pra mim Ela me disse, engano Foi engano, ok Então por que que respondeste, eu também adorei Então também foi engano Você pensa que eu sou burra, né? Tá bom Estás a me fazer de parva, né? Como já soubou ela, não apanho nada É isso que tu pensas, né? Lê, 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 lê Continua Depois não reclama Depois não diz que eu sou malandra Não diz que eu sou ingrata, não Não diz que eu sou ingrata, não Não diz que eu sou ingrata, não Continua Eu Continua Eu não quero ouvir Continua Eu Não diz que eu sou ingrata, não Eu não vou ouvir Eu não vou ouvir Eu não vou ouvir Eu não vim